Olá pessoal, eu sou o Smokerman e hoje vou apresentar-vos AOSP ROM Android 6.4 Redmi Note 4.Nickel. Como você vê aqui, este é o score de Antutu. Então, ótimo, ótima performance. Modo de default, sem app CPU, nada, apenas os setores de ROM. Aqui é o score, como você vê aqui. Aqui, como você vê, aqui é o resultado de Antutu. Resultado, ok? Então, incrível, realmente incrível. Ok? Vou mostrar agora o ROM. Como você vê, é super, super lindo. Você tem, Exposed, Installed. Ok? Você tem, uh, a Gravity Box, Marshmallow. E você tem, o Flat Icons, ok? Aqui, o Flat Style. Você pode mudar tudo. Como o Mobile Data, como você vê aqui. Você pode escolher vários ícones. Aqui, você pode escolher, ok? Você pode escolher, ok? Você pode escolher, ok? Você pode escolher, ok? E você pode escolher, ok? Então, isso é realmente, realmente incrível e lindo. Você tem muitas setões para mudar. Se você quiser, é ótimo. Você tem muitas setões aqui, em Gravity Box. Uh, não se esqueça de escolher, em Exposed, na primeira instalação, os modelos, ok? Se não, não funciona. Você tem que ir aqui, Modelos, e selecionar isto também, e Reboot. Então, você pode fazer suas mudanças, ok? Você tem muitas mudanças. Você pode escolher o ROM, só assim. Você vê aqui. Ok? Não tem bug de tudo. Não tem bug de tudo. Não tem bug de tudo. Até o dedo está funcionando. Como você vê, eu vou clicar e desbloquear. Ok? Desbloquear com o meu fingerprint. Como você vê. Ok? Se eu não clico, é só o normal. Desbloquear com pin. Ok? Eu vou colocar o dedo. Desbloqueado. Então, é uma ótima função. A câmera também é ótima. Ok? Não tem bug de tudo. Ok? Você pode focar e clicar. É um pouco difícil de clicar. Tudo funciona bem. Até a câmera da frente. Ok? Está funcionando. Está bem. Com muito boa qualidade. Não tem todas as funções como o MiUI. Mas é bom. Ok? Aqui você tem o menu do ASP. ASP. Como você vê. Turbo download. É uma nova função. Você pode combinar o Wi-Fi com a data. Se quiser, claro. Eu não tenho. O Bluetooth está funcionando. Ok. Como você vê aqui. Ok? Mais funções. A casa. Eu me mudarei. De pixel launcher. A nova launcher. Eu prefiro a nova launcher. É muito, muito rápido. As notificações estão funcionando. Ok? O storage. Aqui. Ok? A memória também. É um pouco... Usa um pouco mais. mais um pouco mais. Do que o... Epicrom. Eu fiz o vídeo. Pronto. Meu último vídeo. Foi Epicrom. Este é o Average. É 1 GB de free. É suficiente. Ok? O som. É assim. Ok? Você vê. Aqui. Você tem vários vídeos. Tem vários... Um... 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 Você tem a de silence, também. O álbum... Aqui. Deixe-me ver. Como você vê. O álbum aqui. Ok? Um... Todo varcado. Uh... Um... O vídeo também. Aqui. Como você vê. os botões funcionam também, o LED no botão, ok, então este rom é multilanguado, que já está rodado, ok, como você vê aqui, está rodado, então, este é um ótimo trabalho, recomendo que você instale o rom, se você gostou, ok, espero que você goste do vídeo, just hit the like button, ok, subscribe my YouTube, and I hope I see you soon, alright?